Bolinho de peixe vegano e muito fácil de fazer. Olha essa textura maravilhosa. Vamos começar cozinhando as batatas no vapor até que sejam molinhas. Processe o cogumelo até que esteja nessa consistência. Passa para uma tigela, adiciona limão, alho, pimenta, sal, cebolinha, alga nori e o purê de batata. Mistura bem, adiciona farinha, mistura até que fique homogêneo. Modele em formato de bolinho, frite em óleo quente, retire, escova o excesso de óleo e pronto.